Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia A maioria das amigas da minha espina, louco e doida querendo citar Segurou? Oi, então solta a batida seca, não solta, não vai Que a receita solta a batida e de novo Que a menina fica curtinho na mente, cantar que esse gordinho é soco Beijo nos outros Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha espina, são queridas Na nananá Olha as amigas da minha espina, louco e doida querendo citar Segurou? Oi, então solta a batida seca, não vai Que a receita solta a batida e de novo Que a menina fica curtinho na mente, cantar que esse gordinho é soco Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando 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 Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem temendo E a partir desse momento Tá cair em um por outro E a partir desse momento Tá cair em um por outro Ela vai sentando Ela vem quando seca Ela vem com uma anota Ela vai sentando Ela vem com um por outro E a partir desse momento Ela vem quando vocava Ela começa a fazer Oh, 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 oh!